Música Eu preciso que você abra a sua Bíblia rapidamente Primeiro Livro dos Reis Capítulo de número 3 Verso de número 9 Primeiro Livro dos Reis Capítulo 3 Verso de número 9 Diz assim a palavra do Senhor Se você está sem Bíblia, está no telão A teu servo, pois Dá um coração entendido para julgar a teu povo Para que prudentemente Discina entre o bem e o mal Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo Feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Eis aqui a tua palavra Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Bom, quando nós vamos analisar a história Dos personagens bíblicos Descobrimos que elas são muito distintas Muito peculiares Muito particulares E nós estamos aqui no início Do reinado Do ministério De Salomão O capítulo 3 É um momento muito Especial para Israel Davi acaba de morrer E Salomão, seu filho Ele vai assumir O trono E todos têm Nele uma grande expectativa Será que ele vai corresponder Ele é filho De um adultério Na verdade É o resultado De um adultério Porque Sua mãe Batseba Teve Ou perdeu um menino No relacionamento Com Davi E agora Salomão O filho de Batseba Ele assume O trono A de Israel Ele começa Demonstrando Qual vai ser O seu estilo De administração Enquanto seu pai Governou por força A força da espada Salomão Me parece que opta Por uma estratégia diferente Ao invés de ir Para o campo de batalhas Para lutar Contra os inimigos Ele é rico Ele é bonito E ele é inteligente Adjetivos Praticamente Impossíveis De se depositar Num homem Normalmente O homem Principalmente Ou ele é bonito Ou ele é Inteligente Certo? E é mais fácil A senhora conseguir Um homem feio E burro Do que bonito E inteligente E ainda mais Rico Então a estratégia Me parece que Salomão é Se casar Com a filha De seus inimigos Fazer com que Seus adversários Se aparentem Com ele Né Acabam se aparentando E é isso Que o capítulo 3 Começa A se revelar Que Salomão Vai tornar-se Parente Do faraó Do Egito E trazer A filha Do faraó Para Estar com ele O texto Em que nós lemos É um pouquinho Mais a frente Onde Salomão Ele vai levar Uma oferta Um holocausto Em Gibeon E Ele vai Fazer um sacrifício E em sonhos O verso 15 Faz questão De dizer Que foi um sonho Salomão Pede a Deus Sabedoria Ele diz Senhor Me dê sabedoria Para que eu possa Discernir E tomar posse Dessa grande Responsabilidade Que é guiar Esse teu povo É isso Que Salomão Está pedindo Porém Nós precisamos Ficar atento De que quem Pede chuva Precisa Estar Apto A lidar Com a lama Nós precisamos Ter muito cuidado Com aquilo Que pedimos E temos O entendimento De que vamos Do que vamos Receber Por resultado Do que pedimos Quando nós Olhamos Salomão Pedindo sabedoria O que ele vai Receber de Deus Problemas Ok Quando ele Perde sabedoria A única maneira Principalmente De Israel Saber Se está diante De um homem Sábio É ver como Ele é capaz De gerenciar Ou administrar Ou equacionar Problemas Então Nós temos Aqui nesse capítulo Duas coisas Muito interessantes Como é que nós Vamos receber As coisas De Deus A primeira No exemplo De Salomão Pedindo Aquele que pede Recebe Aquele que busca Acha Aquele que bate Abre-se Nós temos Outras maneiras Ou mais uma Maneira Pelo menos Aqui De descobrir Como é que Vamos receber As coisas O texto Diz Então Vieram Duas mulheres Prostitutas Ao rei E se puseram Perante ele Preste atenção Porque essas Mulheres Nós vamos ver Já já Elas ficaram Grávidas E pela profissão Que exercia A prostituição Tudo indica Que é uma gravidez Que não foi programada Que é uma gravidez Que não era do interesse Delas Mas elas pediram Para ficar grávida Mas elas não queriam Ficar grávida Salomão queria ser sábio E pediu sabedoria As mulheres Não queriam ter filhos Mas tiveram O filho delas Iria atrapalhar Sua profissão O filho delas Iria atrapalhar Sua vida Seria um menino Que cresceria Sem pai Por que é que Elas pediram O filho Então E você deve Estar me perguntando Mas pastor Elas não pediram Elas ficaram Grávidas Sem Querer Isso não é verdade Elas ficaram Grávidas Porque quiseram Ficar grávidas Que a única maneira De não ficarem grávidas Era não Se relacionarem Sexualmente Quando essas mulheres Se relacionam Elas não estão pedindo Verbalmente Algo Mas elas estão agindo De uma forma Que Ela está trazendo Para a vida delas O risco De uma gravidez O que a Bíblia Me parece Mostrar-nos Aqui É que muitas vezes Vamos obter Coisas Oriundas De nossa Petição De nossa Verbalização De nossas Palavras De nosso Discurso Mas muitas Vezes Nós vamos Obter E receber Coisas Da vida Por nossas Ações Por nossas Escolhas Elas não queriam Ficar grávidas Mas ficaram Tem muita gente Aqui hoje Não querendo Viver O que está vivendo Mas por que é Que estão vivendo Porque pediram Sim Não verbalmente Mas sim com ações Ah eu não pedi isso Pediu Eu não pedi um casamento Desse Você não pediu com Suas palavras Mas pediu com Suas ações Você não pediu Para ser traído Não pediu Com suas palavras Mas pediu Com suas ações Você não pediu Para viver Uma crise financeira Não pediu Com suas palavras Mas pediu Com suas ações Note que Enquanto Salomão Recebe sabedoria Porque pediu As mulheres Também recebem Os filhos Ou o filho Porque Pediram Só a maneira De fazer a petição É que mudou Muitas pessoas Quando vão avaliar Suas próprias situações Elas não conseguem Entender O que estão vivendo Porque acham Que não pediram Para viver Então Deus é injusto A vida é injusta O sistema é injusto Por que? Porque você não pediu O que você precisa olhar É que existe Mas de uma maneira De pedir E essas mulheres Elas vão ter que lidar Com isso O texto fala Na verdade Aqui hoje De oportunidades O texto diz Que tinham duas mulheres O texto diz Que as duas Estavam grávidas O texto diz Que as duas Eram sozinhas O texto diz Que as duas Tiveram Meninos Mulheres Prostitutas Grávidas Solitárias E tiveram Meninos Me parece Que o interesse Bíblico É falar De oportunidades Porque As duas Mulheres Recebem a mesma Oportunidade Aqui O filho aponta Para futuro Como em muitas Passagens Bíblicas Como hoje O que representa O nosso filho A próxima geração O que representa O nosso neto A geração Posterior Ao nosso filho Muitas vezes Quando a Bíblia Fala de filhos Ela está apenas Apontando Para o futuro Com o propósito De mostrar Que Se treinarmos A próxima geração Se fazermos Com que O nosso Teto Se torne O piso Da próxima geração Uma plataforma Para arremessarmos Eles Ao seu futuro Fica mais fácil Quando olhamos Para isso É importante Nós observarmos Algumas coisas Por quê? Porque As duas Não quiseram Ficar grávida Mas ficaram Porque mandaram Para a vida Uma mensagem Então Elas receberam São prostitutas E por isso Não queriam Estão sozinhas Ganharam meninos A Bíblia A Bíblia me parece Que tem o propósito Aqui de igualar As duas Para dizer Para elas Eu estou dando As duas Oportunidades Iguais Mas o que elas vão Fazer com essas Oportunidades Aí é problemas É problema Delas Elas recebem A mesma oportunidade Está todo mundo Sentado aqui Ouvindo a mesma palavra Está todo mundo Aqui diante Do mesmo espírito Todas as pessoas Que estão recebendo Neste momento Estão em pé De igualdade Em sua maioria O que vai fazer A diferença Num culto Desse Pastor O que As pessoas Vão fazer Com a oportunidade Que estão recebendo Aqui O que faz a diferença É isso Um culto Que é extraordinário E muda a vida De uma pessoa É altamente Insignificante Para outra pessoa A realidade É essa Alguém vem aqui E me inicia Uma palavra Você chega ali fora Pergunta a pessoa Ela diz Cara Que mensagem Extraordinária Falou muito Ao meu coração Você encontra o outro E ele diz Cara Não entendi nada Por isso Eu digo aqui A mensagem É para todos Mas não é para todo Para todo mundo Por isso É necessário Vir sempre aos cultos Porque o dia Que não é para você É para outro Mas já já O seu dia chega A palavra encaixa A chave vira E a história muda Sua história muda aqui Amém? Dentro da casa Do Senhor É assim que funciona As mulheres estão grávidas É verdade Em 2015 Em Feira de Santana Uma menina de 24 anos Se deitou sobre seu filho E matou o menino Sufocado Eu preciso mostrar um pouquinho Isso aqui a vocês Por quê? Porque as duas mulheres Ficam grávidas E o que está diante delas O seu futuro As oportunidades São iguais Elas têm a mesma coisa Elas não têm ninguém Para ajudá-la Não há testemunhas Na casa Provavelmente Uma ajudou Ou auxiliou A outra No seu trabalho De parto A diferença De Idade Dos meninos São apenas De três dias Isso é imperceptível Não dá Para perceber É muito pouco Porém Me parece Que uma tragédia Anunciada Estava para acontecer Talvez a falta Da habilidade De uma Daquelas Mulheres Fazia com que Ela não tivesse Muita Habilidade Para cuidar De crianças O texto Em que nós Vemos Narrado 95% Dele Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Porque eu tenho Tempo Porta o verso 17 E disse-lhe Uma das mulheres Ah senhor Meu Eu E essa mulher Moramos numa casa E tive um filho Morando com ela Naquela casa E sucedeu que Ao terceiro dia Depois do meu parto Também esta mulher Teve um filho Estávamos juntas Estranho nenhum Estava conosco Na casa Se não nós Ambas Naquela casa E de noite Morreu o filho Desta mulher Porquanto Se deitara Sobre ele E levantando-se A meia noite Me tirou o meu filho Do meu lado Dormindo a tua serva E o deixou No seu seio E a seu filho Morto Deitou No meu Presta atenção Que história é essa? Como é que essa mulher Está dizendo Olha Ô Salomão Deixa eu falar Eu tive um filho Essa mulher também teve Não tinha ninguém Na casa Aí Deixa eu explicar ao senhor O filho dela Estava lá Ela vira em cima Do filho Sufoca Mata o filho dela Aí Ela vem cá Na minha cama Eu estava dormindo Escute só Eu estava dormindo Disse ela Tu leu Aí Ela pegou O meu filho Vivo Levou para lá Trocou Os acessórios E pegou O dela Morto E botou No Que mulher é essa? Que viu tudo isso Dormindo? É igual Alguém dizer Que Moisés Escreveu O Pentateuco Inteiro Muito bonito O texto Que ele diz Aí eu Subi Desapareci Morri Escrevi Como é que o cara Tem um povo muito esquisito Mas deixa quieto Pastor O que esse texto Quer dizer? É simples O texto Quer dizer Apenas Que essa mulher Antes de matar O filho Já vinha com esse tipo De comportamento E a colega dela Falou Menino Não deita assim Criança é muito frágil Você vai sufocar Esse menino Esse menino Olha Não faz assim Não é assim Que lida com criança Você não tem habilidade Quando ela descreve O que aconteceu Mesmo Dormindo Por que é que ela descreve? Porque aquilo já era Uma tragédia Anunciada Sabe? É aquelas pessoas Que Ou você olha Para a vida dela A pergunta não é Se vai dar errado A pergunta é só Quando? Tem gente que fala assim Pastor Deixa eu contar Minha vida para o senhor Sim, 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 sim Fala para mim Onde é que eu errei Aí eu falo assim Eu estou tentando ver Onde você acertou Porque você fez Tanta besteira Eu falo isso aqui Que tem gente Que o diabo Nem vai atrás dele Só Assiste Para aprender O diabo Fica assim Número um Como fazer besteira Como ninguém Olha Pastor Tem gente que faz Tanta besteira Que o diabo É aluno Você está rindo Cuidado que pode estar rindo De você Mesmo Quando nós olhamos É isso que nós vemos O que nós vemos É alguém que recebeu Uma oportunidade Extraordinária Mas vai jogar A oportunidade Fora Porque não sabe lidar Com o futuro Não sabe administrar Aquilo que lhe foi Entregue Nas mãos O que essa mulher Está descrevendo É Eu avisei ela Que uma hora Isso ia Acontecer Mas ela Acabou Se deitando Sobre o seu Filho E o que ela faz Sufoca o menino Sufoca o seu futuro Um futuro Que precisava Ser oxigenado Alimentado Um futuro Que precisava Certo De um investimento É sufocado Pela preguiça Pela inércia De gente Que não quer estudar Depois reclama Pastor A vida está difícil Sabe Está difícil Arrumar emprego Deixa eu falar uma coisa Para você Eu já falei isso aqui Tem gente que pensa Que é brincadeira Aprenda a falar chinês Que eu arrumo emprego Para você ganhar um dinheirão Sabe o que sua mente Falou agora Difícil Dá para aprender Na internet Tu acredito? Sim ou não? Sim ou não? Sim As pessoas estão olhando Para seu futuro Sufocando seu casamento Sufocando seu ministério Sufocando sua vida Com Deus Um futuro morrendo Sufocado Pessoas se deitando Porque é isso Que o texto Está dizendo Ela queria matar o filho Sim ou não? Sim ou não? Mas ela Matou Ela não queria Matar a criança Ela recebeu Uma criança Igual A suposta amiga Que está do lado E agora As duas estão cuidando O que? Do seu Futuro Se é a igreja Gente A casa Que essas Mulheres estão É a igreja Por isso Que a Bíblia diz Que elas estavam Sozinhas Porque na igreja Apesar de estarmos Num grupo É um comportamento E algo Indivíduo É você que decide O que vai fazer As oportunidades Estavam naquela casa Para ambos As duas camas Tinham filhos Isso determinava O futuro Responsabilidade De cada uma Delas Porque o seu futuro Não depende De Ninguém Além de Você É isso O problema É quando O nosso futuro Se compromete O culpado É seu pai O culpado É o Lula Ou o Bolsonaro É o Astorreis Ou o Covid É sua sogra Ou o Satanás Mas o maior culpado Do seu futuro É aquela pessoa Que você encontra Com ela Todo dia De manhã Quando você vai Escovar a dente Lá no banheiro Que você olha Para aquela Cara toda Desmediada Aquilo é pior Que o Satanás Se agir De forma errada Destrói a sua E depois ainda faz Você botar a culpa Nos outros Quando nós Olhamos para essa Situação O que vemos O futuro Morrendo Enquanto alguém O futuro dela Morreu Enquanto ela Fazia o que Ela dormia Filhos Que morrem Enquanto Seus pais Dormem Casamentos Que morrem Enquanto os cônjuges Dormem Vida profissional Que morre Enquanto as pessoas Estão Dormindo Elas não estão Nem notando Que estão Sufocando Seu futuro É isso que a Bíblia Está dizendo Salomão Está diante De uma situação Dessa A mulher A mulher está Narrando O que aconteceu E ela diz Aí Ela pegou O meu filho Que estava vivo E levou para ela E pegou o filho dela Morto E Colocou do meu Gente Presta atenção Provavelmente elas queriam Ficar grávidas Sim ou não? Sim ou não? Não O filho ter morrido Seria uma Vitória Para ela Ela não queria o filho O filho era indesejado É ou não é? Então o filho morreu Ela ficava Livre Sim ou não? Mas a história aqui Não tem a ver com o filho Tem a ver com Futuro Quando ela mata O futuro dela Onde é que tem futuro? Na cama do lado E se tem futuro Na cama do lado O que é que eu quero? Que a cama do lado Também Não tenha futuro Por isso que pedir conselho A pessoa errada Te leva para o buraco Porque quando ela vê o futuro Um menino vivo Na cama do lado E o dela morto Ela poderia dizer Glória a Deus Que morreu Foi um acidente Eu não quis Matar Vamos sepultar meu filho E eu vou respeitar meu resguardo E vou voltar para minha vida profissional Não Mas o problema não era esse O problema é o que a Bíblia está querendo dizer É muito mais do que um menino Ela quer falar sobre um futuro E que futuro? O meu futuro O seu futuro O futuro da minha casa O futuro da minha família O futuro dos meus negócios O seu futuro A sua história É isso que a Bíblia está querendo nos ensinar E quando alguém Mata o futuro dele O que ele vai fazer? Tentar matar o seu Mas pastor Ela não quer matar o menino Quer Ela vai lá Troca o menino Enquanto a outra mãe Está Dormindo Mas dormindo em Segurança O filho dela Está aparentemente seguro Pelo menos dela Quando ela acorda de manhã Ela reconhece as roupas São só três dias Mas quando ela olha para o menino Ela diz Esse não é meu filho Esse não é meu futuro Eu não trato do meu futuro Desse jeito Eu não cuido do meu futuro Desse jeito Eu não sufocaria Meu futuro Eu não sabotaria Meu futuro Esse futuro aqui Não é Meu O meu futuro Está na cama do lado Esse é meu futuro E aí ela vem para a mulher e diz Esse menino é meu Ela diz Não Esse garoto aqui é meu O seu está aí Olha a roupa de cama Olha Olha tudo que está no menino Você matou O seu garoto Eu não trato o meu futuro assim Eu não trato minha casa desse jeito Eu não trato meus negócios Desse jeito Eu não trato minha caminhada de fé Desse jeito Eu não trato a minha mulher Desse jeito Mas foi sem querer Mas eu Não trato de qualquer maneira As coisas que para mim são importantes Esse futuro Não é meu Mas a mulher disse Olha Não senhora Esse menino aqui é meu Não tinha testemunhas É a palavra de uma Contra a outra E o que que vai valer? Nada Elas estão em pé de igualdades As duas são mulheres São prostitutas A palavra de uma Não vale contra a outra E ela diz Então nós vamos levar isso Para o Salomão Vamos lá Falar com o rei E vamos ver Como é que ele Vai julgar essa situação E ele é que vai dizer De quem Esse menino é Então tá bom O filho Foi no colo Da outra 90% Dessa história Porque não dá para eu ler tudo É narrada Pela mãe A outra mulher Só diz Duas frases Só A primeira Verso 22 Coloca aí Então disse a outra mulher Não Mas o vivo É meu filho E teu filho O morto Esse texto aí Que eu li para você Foi dito para a mulher Que não é mãe do menino Ela tá afirmando Na frente do Salomão Não, 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 não Certo? O filho vivo É meu O teu filho É o morto E aí a outra Tenta Se defender Mas sem sucesso Porque as duas Não tem Não tem Credibilidade Não há crédito Não há crédito para elas Por quê? Porque a vida delas É uma vida De quem Não se permite Ter crédito Quando você joga Sua credibilidade Fora Já era É isso É isso que nós estamos Vivendo E vendo Aqui Salomão está diante De um menino No colo de uma mulher Que agarra ele E diz Ele é meu A outra mulher Que contou basicamente Toda a história E que diz Que o filho é dela Salomão então Se vê Com a seguinte questão Ele diz Assim No verso De número Vinte e seis Bota o vinte e cinco Por favor Então disse o rei Dividi Em duas Partes O menino Daí a metade A uma E metade A Salomão diz Bom Já que a gente não sabe Quem é a mãe Vamos fazer o seguinte Já tem um menino morto Vamos pegar E vamos matar O outro garoto Divide o menino No meio Na metade Para uma E metade Para outra Presta atenção No vinte e seis Mas a mulher Cujo filho era O que o filho era Presta atenção A mulher Cujo filho Era vivo Falou ao rei Olha o que ela disse Ah Senhor meu Dá-lhe o menino E por modo nenhum O O Porém a outra Disse o que Nem meu Nem teu Nem Meu Seja Dividiu Antes Presta atenção Quem é essa mulher Que disse isso aqui A mulher que tinha Matado o seu Matado o seu Quem é a mulher Que disse assim Entrega o filho Vivo Para ela É a mulher Cujo filho Estava A mulher que o filho Estava vivo Mandou Salomão Entregar o filho Vivo Para a outra A mulher que matou O filho Mandou Salomão Ela queria o filho Da outra Ela queria o filho Da outra O que que ela queria Que a outra Não tivesse filho Porque quem não tem futuro Quer matar o teu Quem não tem futuro Quem vive um casamento ruim Quer que o seu fique ruim Também Quem tem uma situação financeira Gente Pastor O senhor não pode falar isso Eu falo Tem uma história De que Satanás Estava ensinando Os seus discípulos Que o homem Está mais preocupado Em fazer o mal Para o outro Do que o bem Para ele mesmo E para ilustrar isso Satanás falou Para seus discípulos Eu vou me materializar Como um homem Eu vou me aproximar Daqueles dois amigos E vocês vão aprender Uma lição Se materializou Chegou perto Dos dois amigão Que estava conversando E disse para um deles Eu sou seu anjo da guarda E ele disse Que legal Ele disse Eu vim aqui Para satisfazer o seu desejo Me peça O que você quiser Aí ele falou Sério? O diabo Né? Em imagem de anjo Diz Isso? Sério? Pode pedir? Ele falou Só preciso te falar Uma coisa Antes de você pedir Tudo que você pedir Seu amigão aí Vai ganhar o dobro Ele falou O que eu pedi E ganho o dobro? Se eu pedir 50 milhões E ganha 100? Se eu pedir uma mulher E ganha 2? Pode pensar O satanás falou Pode Fica à vontade Agostamente E ele falou Ah Gente Sei o que eu quero Quero ficar chego De um olho Porque meu amigo Vai ganhar em dobro Fica dos dois Mas melhor do que Você está rindo gente A Bíblia está aqui Falando comigo E com você Algo que é muito Mas muito Muito Certo? Ela não queria o menino Ela só queria Que a outra não Tivesse Mas você sabe Por que o menino viveu? Porque a mãe Amou Amou quem? Amou quem? E quem é o menino? O futuro O que a Bíblia está dizendo Para mim e para você Ame seu futuro Olhe para lá Veja onde você vai chegar Porque você vai chegar Porque Cristo é contigo Olhe para o seu futuro Gente Tem gente que Às vezes tem O cara por exemplo Que o futuro dele é bom Cabe o dia de trabalho O que ele pensa? Vou para casa maluco Mulher maneira Os filhos legais Descansar Comer uma boa comida E o cara que olha Para o futuro dele Depois do dia de trabalho Diz Vou para casa Aquela praga Daquela mulher Aqueles meninos Que são o cão Chupando manga Uma comida ruim Que são o cão Ah Eu vou passar no boteco Tomar uma anestesia O que a Bíblia está dizendo Para mim e para você Primeiro Você é responsável Pelo seu Futuro Cuide dele Ame seu futuro Porque a primeira coisa Quando Salomão falou Mata o futuro O que a mulher falou? Não Não Dá esse futuro para ela Mas ela não sabia cuidar de futuro Se dar o menino para a outra A outra Matava o futuro também Ela não queria Ela só queria que o outro Não Tivesse Gente Gente Isso acontece na igreja Na igreja Você acredita que às vezes Tem líder religioso Que fica chateado Da nossa igreja Está cheia? Porta larga Igreja preta O satanás Está lá Porque o sucesso É É Gente E não rir não Que nós pensamos isso Esse dia está eu Olhei uma foto Minha No Instagram Aí logo depois Passou uma outra De um amigo meu Cinco vezes Mais curtido Falei Não Só uma afronta E você acha que eu queria Ganhar A mesma curtida que ele? Eu só queria Que ele não ganhasse Você está rindo de mim A diferença entre eu e você É que eu tenho coragem de falar Ou gente Se nós não vigiarmos É ou não é? É claro Ou será que é só eu? Se for só eu Bota uma cruz Que crucifica eu também Que eu sou ruim demais Da conta Mas uma coisa Eu aprendi nessa vida Foi amar meu futuro Há sete anos atrás Eu olhei E vi uma igreja como essa Eu olho Eu olho para o futuro E digo Futuro? Sai daí não Maluco Estou indo para aí Mas tem gente Que quando chega No futuro Diz Nossa Dá para voltar Para o passado? Não, não querido Hashtag Chupa Essa manga Você está rindo? Vamos pegar Esse conselho bíblico Hoje Vamos cuidar Do nosso futuro Vamos tomar conta De quem nós andamos perto De gente sem Sem Futuro E quando não tem futuro Não gosta do Seu Você acha que quando Pedro Saiu do barco Para andar sob as águas O que que o discípulo Que estava dentro do barco Falava? Vai Pedro Vai Pedro Vai Sabe o que que eles Devem estar falando? Afundar Afundar Vai afundar Quer ver que vai afundar? Vai afundar 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 Só um pouquinho Só Já Afunda Afunda Para essas coisas Nós temos que fazer Como diz aí O ambiente secular Ouvidos de Mercador Termina aqui Com a história Que contei esses dias Botaram um pau de sebo Alto Quase das médias De altura E lá tinha 500 reais E aí o pessoal Pulava no chão Botava terra E subia naquele troço E escorregava tudo E eles passavam Com um pedaço de pau Assim ó Mais Até que chegou Um garotinho Feinho Magrelinho Esquisitinho O menino juntou aqui Subiu uns 3 metros E escorregou E o menino subiu de novo E o pessoal ficou falando Vai cair Vai cair Não vai conseguir Vai cair Quer ver que vai cair Vai cair O menino foi 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 lá em cima Pegou os 500 Só afrouxou Foi lá para baixo E ó Saúl correndo para casa Aí tinha uma equipe de reportagem Cobrindo a situação Correu para a casa do garoto Falou com o pai dele Aqui que mora o menino O Magrelinho Que pegou os 500 Ele falou Aqui meu Ele está aí Ele falou Tá Está lá Posso falar com ele Ele falou Pode não Mas eu queria só falar com ele Queria saber como é que ele conseguiu Panhar lá Ele disse Mas não vai falar Mas por que que não vai falar Ele falou Não vai falar Porque ele é surdo E mudo E por que que ele conseguiu subir Porque ele não escutou os outros Dizendo que não vai conseguir Então fecha esse ouvido seu Porque o senhor é o seu escudo Ele é a sua fortaleza Ele é o socorro Bem presente Na hora da angústia Esse negócio vai dar certo Ah pastor Não acredito Então se lasca Ah para mim não vai dar não Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Para quem vai dar certo Aí levanta a mão Isso aí Isso aí Glória a Deus Então você fica de pé Quando sai Sai pelos fundos aqui Porque tem um povo ali Para entrar Para o segundo culto Tem uma semana de bênção Uma semana de vitória Se você deseja Caminhar conosco Escute aqui Você Pastor Eu queria congregar com vocês Queria conhecer vocês Mais de perto Queria saber mais da igreja Na primeira sala ali Nas cadeiras vermelhas Tem um casal lá Eles vão te receber Anotar seu número Ok E você pode saber Mais informações A nosso respeito Bota a mão no seu coração Pai em nome de Jesus Te damos graças Por esta noite Muito obrigado Leva-nos aos nossos lares Leva-nos aos nossos lares Com esta palavra Que o grande amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as duas consolações Do Santo Espírito de Deus Seja para com todo o povo Do Senhor E todos digam Que Deus abençoe Vocês sentam aqui Por favor O que Deus abençoe Amor de Deus Legenda Adriana Zanotto